Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou estar gravando um vídeo para vocês de como vocês estarem editando aí a foto de perfil de vocês, beleza? De como vocês estarem editando, beleza? Então, primeiramente, você vai entrar no seu canal, beleza? Se você tiver um canal, se você quiser criar, você vai vir aqui no seu canal, tá? E você vai vir, se você já tem uma foto, ou você pesquisa aqui no Google. Você vem aqui, deixa eu ver, aqui, eu vou colocar, é, foto de gamer, olha aqui. E vai aparecer um monte de foto de gamer, você tem que escolher de tanta foto que tem aqui, ó. Mas você pesquisa de perfil, você pesquisa de perfil, que aí tem uma foto legal. Então galera, você vai, vai rodando. E galera, se você tiver assim, o seu celular fazer assim, por exemplo, eu vou clicar em qualquer um desse, eu cliquei nesse. Você vai, você vai, você vai pegar onde abaixa o som e onde liga o celular, você vai apertar os dois ao mesmo tempo. Aí a tela vai piscar, aí você sai do Google, entra no YouTube, beleza? Aí você clica aqui em editar o canal. E você clica aqui, galera. E você clica em escolher entre suas. Aí galera, você clica aqui. Você clica aqui. E você ajeita assim, do jeito que você quiser, beleza galera? Aí você já tem a sua foto criada, beleza? Então esse foi o vídeo galera, espero que vocês tenham gostado. Eu ensinei o básico de como vocês estarem editando a foto de perfil de vocês, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, beleza? Falou e fui. Tchau galera!